Complicado, a gente conseguiu terminar pelo menos. Quebrou o suporte do amortecedor no final da primeira especial e aí a gente teve que se arrastar. A gente optou por se arrastar para chegar aqui, para consertar, ao invés de abandonar. A gente pensou em abandonar, mas pelo menos a gente conseguiu chegar aqui e vamos até o final para tentar marcar uns pontinhos aí.